Quando eu venho de Luanda eu não venho só Quando eu venho de Luanda eu não venho só Traz meu corpo cansado, coração amargurado Saudade de fazer dó Quando eu venho de Luanda eu não venho só Quando eu venho de Luanda eu não venho só Eu fui preso a traição, trazido na covardia E se fosse luta honesta de lá, ninguém me trazia Na pele eu trouxe a noite, na boca brilha o luar Trago a força e a magia, presente dos Orixás Quando eu venho de Luanda eu não venho só Quando eu venho de Luanda eu não venho só Eu trago ardendo nas costas o peso dessa maldade Também pulando no peito um grito de liberdade É grito de raça nobre, grito de raça guerreira É grito de capoeira Quando eu venho de Luanda eu não venho só Quando eu venho de Luanda eu não venho só Eu venho de Luanda eu não venho só Eu venho de Luanda eu não venho só E eu venho de Luanda agora Eu venho de Luanda eu não venho só Eu venho de Luanda Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri